Presidente, eu só quero apresentar a minha indicação da questão da travessolidinha. Onde funcionava o imposto escolar, funcionava outras coisas que beneficiaram a comunidade. E já temos dois meses de governo, onde está funcionando, onde as crianças daquela comunidade estão na rua, sempre com o alvo. Então precisamos que o prefeito faça alguma coisa para a sua comunidade. E peço ao senhor, que é o líder dessa casa, que me ajude a alocar aquela associação para funcionar, onde beneficiar a sociedade. E eu agradeço a todos pela presença e especialmente o pessoal da travessolidinha que está aqui, minha amiga Jepinha, um abraço, eu estou com vocês, continuo, estou lá no povo. Muito obrigado.